Fala aí meus amores, tudo bem com vocês? E trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês, dessa vez é uma resenha novamente de prauda ecológica de uma marca brasileira chamada Maiaru. Bora lá conferir? Mas antes, não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e esse é o sininho pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que temos três vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Então vamos lá. Eu recebi três fraldas da Maiaru pra testar, que são as seguintes. Essa fraldinha diurna, essa fraldinha noturna e a fraldinha de piscina. Então, primeiro vamos focar nas capas, eu vou falar a diferença entre essas fraldas pra vocês. Vamos lá. Vamos começar pela fralda de piscina. A fralda de piscina é apenas utilizar a capa para ir na piscina, né, sem o absorvente. Ou ela tem também o bolso aqui pra gente inserir a capa e utilizar no dia a dia como fralda ecológica. Essa mesma capa também pode ser utilizada como calça de treinamento quando a criança tá no desfraude. O que que acontece? O ajuste dessa fralda é feito internamente, tem o elástico caseado e esse botão onde a gente regula, né, aqui essa parte da perninha do bebê. Então, tem apenas o ajuste interno e tem duas possibilidades de ajuste pra cinturinha, tá? Tem duas possibilidades. Então, a gente fechando ela assim, ela fica como uma calça de treinamento, porque ela também, ó, tem elástico aqui na cintura. Então, quando o bebê tá naquela fase de desfraude, ele mesmo consegue abaixar a fralda, não precisa abrir. Então, quando tá na fase de desfraude, a criança mesmo consegue abaixar sem ter que abrir. E o bopi, quando a gente tá utilizando como fralda ecológica normal, pra quem vai trocar a fralda, tem a facilidade de abrir as laterais pra fazer a troca. Então, ela é bem versátil. É, seu tecido externo, né, é legal mencionar. O tecido externo da fralda de piscina é em pool e o interior é em dry fit, né, o que ajuda bastante na hora da secagem, seca rapidinho. É, esse modelo aqui de piscina, que tem toda essa versatilidade multifunção, né, ela veste de 6 a 18 quilos. E o valor dela é de 58 reais e já acompanha um absorvente. Então, fica a dica pra vocês. Vamos para o segundo modelo. O segundo modelo é esta capa aqui, né, a diurna. É, o seu exterior aqui, esse tecido é tectel. E tem essas partinhas aqui, ó, em dry fit. E toda essa parte branquinha fofinha aqui, ou seja, o acabamento dela é feito em Microsoft, o que, na minha opinião, dá um conforto muito maior pro bebê, tanto nesse aqui, na parte da perninha, né, onde a gente faz o ajuste da cava, como também aqui na cintura, porque o Microsoft, ele é muito fofinho. E como eu sempre digo, né, o Microsoft, por ser muito fofinho, não deixa a marca em parte alguma do bebê. É, sobre os ajustes, eles possuem aqui, ó, uma, duas, três possibilidades de ajuste. Então, como eu sempre digo, com essas três possibilidades de ajuste, conseguimos fazer os ajustes desde RN até o XG tranquilamente. E, como eu sempre gosto de falar, qual é o botão, né? Os botões que fazem os ajustes aqui do tamanho, o que é muito legal, porque, assim, aqui em Microsoft já evita de deixar a marca no bebê. E caso o bebê tenha umas coxonas, por serem botões importados, não vai ficar a marca na perninha do seu bebê, ou melhor, nas coxas do seu bebê. Então, os botões aqui que fazem a regulagem do tamanho, eles são importados, e os que fazem a regulagem aqui na cintura, eles são os nacionais. Outro diferencial dessa fralda é que ela não tem o bolso pra que seja inserido absorvente. Ela tem, ó, extremidades em dry fit, com elastiquinho, pra gente prender o absorvente nela. Ou seja, o tecido do absorvente vai ficar em contato com o bumbum do bebê. Então, nesse modelo de capa, jamais, em hipótese alguma, você pode utilizar um absorvente de microfibra, porque microfibra não pode ir em contato com o bumbum do bebê. Porém, lá no site da Mayaruca, quando vocês forem comprar, vocês vão ver que eles têm absorventes em melton e em flanela, ambos tecidos que podem ir em contato com o bumbum do bebê sem nenhum problema. E esse modelo aqui de capa, o custo dele é R$45,00 apenas a capa. Ou seja, vocês têm que comprar essa capa e depois também comprar o absorvente. E agora, a última modelinha de capa que eu venho apresentar pra vocês é a capa noturna, que é esta daqui. Vou pôr aqui no cotovelo que fica mais abertinho, é mais fácil. O tecido exterior dela inteiro é de Microsoft, ou seja, é aquele toque gostoso, aquele toque fofinho, e acaba sendo até quentinho pro bebê passar a noite com o bumbum sequinho e quentinho. Por ela ser toda em Microsoft, ela é super confortável, não deixa marca alguma no bebê. Aqui na capa, não preciso nem dizer que é a capa mais confortável que eu já peguei até hoje, por ser de Microsoft. É diferente de quando é pull com tectel. Aqui, ó, é inteira a Microsoft, então ela é muito confortável mesmo. Com relação aos botões da fralda noturna, segue o padrão anterior, né? Três possibilidades de ajuste, ou seja, do RN ao XG tranquilamente. Aqui nesse ajuste do tamanho são botões nacionais, e na cintura, desculpa, aqui nos botões de ajuste do tamanho são botões importados, e aqui na cintura botões nacionais. Aí, essa capa, o interior dela é em dry fit, e essa sim possui um bolso pra inserir um absorvente. Gente, olha o tamanho dessa abertura. É muito fácil colocar absorvente, não. É a alegria da vida de mamãe quando eu vejo uma abertura dessa pra colocar absorvente. Confesso que eu estou apaixonada por essa fralda noturna, porque ela é muito confortável pro bebê passar a noite, e eu tô apaixonada mesmo. Super recomendo vocês, se vocês não quiserem fazer um enxoval inteiro completo com a fralda deles, pelo menos a noturna vocês têm que ter, porque é muito confortável mesmo. Então agora... Aê, faltou o preço, né, gente? Oi, Juliana. Vamos lá. A fralda noturna, ela custa R$45 também apenas a capa, ou seja, vocês precisam comprar o absorvente. Então, falado das capas, agora vamos para os absorventes. Eu recebi dois modelos de absorventes. Bom, então vamos começar por esse amarelo, que na verdade ele não é chamado de absorvente, ele é chamado de pre-fold. Esse pre-fold, em específico, ele tem 10 camadas de flanela. Por quê? Aqui no meio, que é mais grosso, ele tem 6 camadas, aqui tem 2 camadas, e aqui tem 2 camadas. Então, quando a gente dobra, já foi para 8 camadas, e quando a gente dobra de novo, foi para 10 camadas de flanela. Esse pre-fold, a Mayaru considera como o absorvente noto. Então a minha experiência, sim, Miguel é um super dorminhoco, dorme das 8 da noite às 6, acorda entre 6 e 7 da manhã do dia seguinte, né? Eu coloquei apenas o pre-fold de 10 camadas nele para ele dormir, e o que aconteceu? Ele acordou a fralda querendo vazar. Então, o que eu fiz? Eu combinei o pre-fold de 10 camadas, mas um absorvente de melto também da Mayaru de 4 camadas. Então, totalizaram 14 camadas. É isso aqui que foi o necessário para ele acordar assim, sequinho, sem indícios de que a fralda ia vazar, porque só com o pre-fold quis vazar. Então, eu como uma mamãe entrecabida, que eu não quero que o filho acorde com o xixi, todo molhado, fiz essa combinação. 10 camadas de flanela, mas 4 camadas de melto, totalizando 14 camadas. O Miguel acordou sequinho, dormiu das 8, acho que no dia que ele dormiu com essa fralda, com essa combinação, ele acordou às 6,5. Estava tudo bem encharcado, mas não estava dando indícios de que ia vazar ainda. E daí, o valor deste pre-fold de flanela, de 10 camadas, é de R$ 26,10. E daí, o absorvente que a Maiaru trabalha, é o absorvente de melto, ou seja, a melto pode ir em contato com o bebê, e é no modelo toalha. Ele é costurado na maneira dupla, então assim já tem duas camadas, e quando eu dobro, ele tem quatro camadas. Para o dia a dia, eu combinei dois absorventes desse, totalizando oito camadas, e Miguel aguentou o período de frequência de troca de três horas, tranquilamente, sem vazar. Para a noite, eu combinei três desse, totalizando doze camadas de melto, e também aguento a noite inteira, das oito da noite de um dia, até entre seis e sete da manhã do dia seguinte. Então, essa foi a quantidade de absorventes, e o tempo que aguentou por aqui. E com relação ao valor do absorvente, um absorvente desse custa R$ 13,50. Mas tem kits com mais absorventes desse daqui, que sai bem mais em conta, eu até recomendo comprar em kit, porque o valor vale muito mais a pena do que comprar unitário. E fazendo um paralelo, entre melton com microfibra, eles são muito parecidos, a absorção é muito parecida. Apenas o melton, ele requer mais lavagens, para ter uma absorção muito legal, sabe? Quanto mais você lava o melton, parece que ele absorve mais. Então, se você não quer comprar o microfibra, por ser um absorvente importado, você prefere produtos nacionais, o absorvente de melton da Maiaru é uma ótima opção, principalmente em kit, que tem um preço muito legal. Bom, então, foi essa a minha experiência com as fraldas da Maiaru. E deixo um recado, vocês precisam ter uma fralda noturna da Maiaru, porque é vida! Fico triste de não ter descoberto isso antes, porque é muito confortável. Aqui vai levar ao povo um mundo do Miguel, a noite e todo santo dia. É assim, lógico que às vezes não seca, né? Por ser de Microsoft, eu percebo que ela demora um pouquinho mais para secar, sabe? Então, se você quer usar à noite só esse tipo de fralda de Microsoft, compra umas duas, três, que é o ideal. Então, super recomendo as fraldinhas da Maiaru. Espero muito que tenham gostado da resenha. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!